Olá, bem-vindos a mais um vídeo de HGP. Hoje no nosso vídeo vamos falar sobre a diversidade natural dos Açores. Ora, os Açores, o arquipélago dos Açores, tal como o arquipélago da Madeira, pertencem a Portugal, fazem parte do nosso país e estão ambos situados no Oceano Atlântico. Como sabemos da Madeira, os Açores, exatamente a mesma coisa. Ora, antes de mais, vamos aí virar a página e vamos à página anterior, que temos então aqui um mapa que nos vai ajudar a perceber a sua localização. Ora, cá estão a ver, cá temos o arquipélago dos Açores, que está situado a 1.600 km de Portugal continental. Um bocadinho mais longe que o arquipélago da Madeira, que está a 1.000 km. Quanto mais à sua posição, vemos que ele está a noroeste, entre o oeste e o norte, em relação a noroeste, já sabemos isso que é o ponto colateral, em relação à África, ou seja, ele está a noroeste do continente africano. E também, falando destes termos, digamos que está a este do continente americano. Cá está a América, ele está aqui quase a meio do Oceano Atlântico. Não chega a meio, mas está lá pertinho. Ora mais, vamos fechar este mapa e vamos abrir este próximo. e neste mapa, vemos que o número de ilhas é superior ao arquipélago da Madeira. Enquanto na Madeira temos quatro, aqui temos nove. De tal forma que se resolveu agrupar as ilhas em três grupos diferentes. Temos o grupo ocidental, que é o grupo mais à esquerda, o grupo central no centro, e temos o grupo oriental à direita. Ora, quanto ao grupo ocidental, vamos aqui ver. Temos aqui duas ilhas, temos o corvo e temos as flores. que são as duas ilhas do grupo ocidental, mais à esquerda. Quanto ao grupo central, temos aqui este grupo de ilhas, temos a ilha terceira, temos o Pico, temos o Feial, São Jorge e a Graciosa. E no grupo oriental, mais à direita, temos então São Miguel, aqui com a Ponta Delgada, que é a cidade principal e também capital do arquipélago dos Açores. E temos a ilha de Santa Maria, ou seja, temos nove ilhas. Cá está. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ilhas do arquipélago dos Açores. Ora, o arquipélago dos Açores, tal como a Madeira, a origem é idêntica, é da origem vulcânica. Já sabemos que foram vulcões que, há muitos milhares de anos, peliram lava, se solidificou e formou estas ilhas, exatamente como no arquipélago da Madeira. Agora, aqui a diferença é que, para além do número de ilhas ser superior nos Açores, também temos algumas características um pouco diferentes. Ora, voltando à página seguinte, cá está, vamos ver então quanto há o relevo. Ora, no teu manual, como refere aí, fala que as nove ilhas têm um arquipélago, digamos, têm um relevo mais uniforme que a Madeira. Ou seja, o relevo é montanhoso, também na mesma, como no arquipélago da Madeira, mas não com tanta altitude. Digamos que as serras, as montanhas que existem nos Açores não têm altitudes tão grandes, excepto a ilha do Pico, já vamos ver. Também, por sua vez, a altitude aumenta do litoral para o interior, tal como na ilha, também no arquipélago da Madeira. Se virmos aqui, temos aqui, com este mapa hiposométrico do arquipélago dos Açores, vemos que aqui as ilhas, geralmente, são mais montanhosas no interior, tanto que vemos aí a altitude, na legenda, que nos fala em metros, o castanho mais escuro, refere-se às maiores altitudes. Vemos que, na maioria das ilhas, digamos que o interior, o centro das ilhas, tem uma altitude muito maior. Cá está, no fundo, a origem também do vulcão, no fundo, a forma do vulcão que faz um cone. Ora, voltando à página seguinte, que estávamos aqui, então, a falar, também a costa das ilhas é bastante recortada, ou seja, a costa, toda a parte que está virada para o litoral, tem uma costa muito recortada. Quanto ao ponto mais alto, assim, aqui, apesar de todo o relevo, geralmente, é um bocadinho menos montanhoso que a Madeira, menos acentuado, aquele relevo íngremo e acentuado das encostas, temos o sítio mais alto de Portugal, Portugal que é exatamente no pico, na ilha do pico, que é a montanha do pico, que tem uma altitude de 2.352 metros. Digamos que de Portugal é o sítio mais alto. Se fosse Portugal continental, sabem que falamos da Serra da Estrela, mas como estamos a falar de Portugal, e Portugal, neste caso, inclui também Açores e Madeira, falamos que o sítio mais alto de Portugal é exatamente a ilha do pico. Ora, quanto ao clima. Ora, o clima aqui no arquipélago dos Açores é um pouco diferente. Digamos que o clima dos Açores é temperado marítimo. Ora, registrando temperaturas médias entre os 13ºC no inverno e os 24ºC no verão. Ou seja, reparem que não é demasiadamente quente no verão e nem demasiadamente frio no inverno. O ar é úmido, a precipitação é abundante, ou seja, chove bastante, especialmente nas ilhas do grupo ocidental, o grupo que está mais à esquerda. A vegetação também é muito variada, muito parecida também com a da ilha da Madeira, chamada Laura e Silva. Então, os dragoeiros, os loureiros, a urze, as faias, os azevinhos e os cedros fazem parte da sua floresta, desta Laura e Silva. No entanto, fala aí também que, infelizmente, pronto, e também há despernacidade, o ser humano muitas vezes destrói parte desta Laura e Silva, desta vegetação natural, para a construção de habitação, para a construção de estradas, sei lá, várias infraestruturas que são necessárias, ou então até para o cultivo de outras culturas diferentes, para além da vegetação natural. Aqui, na página ao lado, voltamos aqui e vemos, temos aqui dois exemplos, por exemplo, temos aqui este, cá está esta árvore, que é o dragoeiro, que podemos encontrar também na Madeira e também nos Açores, devido ao seu clima, e também aqui as hortências, ou seja, flores muito bonitas, estas são hortências, que se encontram com muita facilidade no arquipélago dos Açores. O clima é um pouco diferente, cá está, como estava a referir há pouco, porquê? Porque nos Açores temos um clima temperado marítimo, ao passo que na Madeira é um clima temperado mediterrâneo. Qual é a diferença? A diferença é que, principalmente mais na precipitação, digamos que a precipitação é mais superior, é superior nos Açores, em relação à Madeira. Pronto. E o ar também poderá ser um pouco mais úmido, estar um pouco mais afastado, também reparem que, até no primeiro mapa que nós vimos aqui da localização do arquipélago, reparem que os Açores estão mais afastados de África, daí sofre menos influência dos calores daquela zona e também cá está, está mais longe, não é? Da zona quente ou intertropical, está mais afastado. Deve ser um bocadinho mais úmido, um bocadinho mais frio, ligeiramente, e também com a precipitação mais abundante. Bem, quanto ao arquipélago dos Açores e à sua diversidade natural, penso que está a tudo falar do que era mais importante. Faço atenção, espero bem que sim, que tenham gostado do vídeo. caso alguma coisa vos tenha escapado, podem ver o vídeo as vezes que quiserem e há uma dúvida que possa existir, depois nas aulas poderemos confirmar essas dúvidas e tirar essas dúvidas aos alunos, certo? Então foi um gosto de estar convosco, mais uma vez, e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí